Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do selo romances de hoje, que é esse selo que vocês estão vendo aqui, né? São esses livros que tem essa lombada em cima e é um selo da historarqueira que eu amo. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre 100 pedaços de mim. Antes da gente começar a falar sobre 100 pedaços de mim, já quero te contar que tem uma playlist aqui no canal só sobre esse selo da historarqueira. O que é o selo romances de hoje? São livros com uma pegada mais fofinha em que a protagonista é empoderada ou será empoderada. Então são livros que vão deixar o teu coração quentinho e que vão trazer uma protagonista bem forte. São livros que eu adoro porque eles são leves, são divertidos e sempre vai ter um final feliz, gente. Quer coisa melhor do que ler um livro com um final feliz? Não tem, né? Não tem. Eu amo. É o meu tipo favorito de livro. Então é uma das minhas coleções favoritas e todos eles, como eu falei ali pra vocês no começo, vem com esse detalhe aqui na lombada e atrás vem com esse círculo aqui escrito romances de hoje. E aí uma coisa que é importante a gente conversar, né? Hoje eu vou falar sobre 100 pedaços de mim, da Lucy Dillon. E esse livro aqui foi o segundo da autora publicado aqui no Brasil. O primeiro, deixa eu pegar aqui pra vocês, foi Lições Inesperadas sobre o Amor. Eu ainda não falei sobre ele aqui no canal, eu acho. Sobre ele exclusivamente não, talvez eu tenha falado em alguma lista. Mas eles se passam no mesmo universo, porém são livros independentes, tá? Então esse livro aqui não tem conexão com esse no sentido de que você precisa ler um antes ou ler o outro, tá? Então pode ler separadamente. Se quiser ler só esse pode ou só esse pode, eu indico que leia os dois porque são maravilhosos. Além disso, aqui no Brasil a gente já tem o terceiro, que inclusive estou fazendo a leitura em breve. Volto aqui pra falar sobre ele com vocês, que é Um Pequeno Gesto de Gentileza, que eu tô adorando também. Essas capas são lindas e uma coisa que eu acho muito legal nessa autora é que ela sempre traz a temática dos animais, né? Então aqui nesse primeiro livro, ó, a gente tem um... acho que é um Border Collie. Aqui a gente tem um Galgo e nesse aqui é um Beagle, se eu não tô enganada. Isso mesmo, um Beagle. Mas hoje, então, vamos falar de 100 pedaços de mim. E quando eu terminar o terceiro livro, eu volto e falo aqui sobre toda a série pra vocês, tá? Que na verdade não é uma série, né? Todo o universo, todo o universo no Cedilon. Então acho que assim fica mais fácil de entender. Em 100 pedaços de mim, a gente vai ter a Gina, uma protagonista que acabou de se divorciar. E assim, ela precisa se reestruturar, ela vai mudar de casa, então ela vai morar num apartamento e ela quer começar do zero. Então o que a Gina vai fazer? Ela resolve ficar com somente 100 coisas que ela tinha. 100 mesmo, numeral 100, por isso que é 100 pedaços de mim. Todo o restante vai ser doado pra um abrigo de animais. E é aí que tem a ligação entre os livros, porque aqui no Lições Inesperadas sobre a Morte, eu peguei ele aqui pra vocês, tem um abrigo de animais e aqui é o mesmo abrigo. Então é o que interligou esses dois livros. E tem uma personagem também que aparece nos dois livros e ela é coadjuvante nos dois livros. Já vou falar sobre ela pra vocês. Então aqui a Gina vai doar tudo o que ela não quer pra esse abrigo de animais. Cada capítulo vai contando a história de um desses objetos que ela decide ficar. Porque cada objeto conta uma história da vida da Gina. E esses objetos vai fazer a gente conhecer a história dela. Então ele é um livro que viaja entre passado, um passado mais distante ainda, e o presente. E a gente vai conhecendo a história dela e vai entendendo os personagens também que estão ali nessa trama. A gente vai entendendo por que eles tomaram determinadas atitudes ou por que não tomaram determinadas atitudes. A Gina, por exemplo, ela não conheceu o pai dela. E a mãe dela não explica por que ela não conheceu o pai dela. Mas a partir do momento que a gente vai viajando ali entre passado e presente, a gente vai entendendo o que aconteceu. Claro que tudo isso vai se desenrolando mais pro final. Mas é assim que funciona. A autora vai colocando pequenas pitadinhas do que está acontecendo. Pequenas pitadinhas é redundante, né? Mas é exatamente isso. Ela vai dando ali pequenas dicas do que aconteceu. E quando você está naquele capítulo que... Meu Deus, agora eu vou descobrir. Aí volta pro presente. E aí a gente já quer saber o que está acontecendo de novo. Então ele é um livro que vai te instigar muito a conhecer o passado da personagem pra gente poder entender o que está acontecendo no presente. Aqui no livro a gente tem alguns personagens bem interessantes e eu vou falar um pouquinho sobre eles pra vocês. Começando pela Gina, então, que é a nossa protagonista. A Gina, ela trabalha agora como arquiteta, né? Ela faz ali a parte de arquitetura de uma casa que foi tombada. Ela foi contratada pra, enfim, fazer essa casa. E aí o casal que vai morar nessa casa é o Nick e a Amanda. A Amanda quase nunca está presente. E o Nick está sempre lá. E o Nick... Oh my God, Nick! O Nick... Sem palavras pra ele. Ele é um personagem bem importante e que interage bastante aqui com a Gina. Além disso, ela tem a melhor amiga dela, que é a Naomi. E a Naomi tem uma filha, que é a Willow, que é a filhada da Gina. Também temos a Rachel, que é quem trabalha no abrigo de animais. E a Rachel, então, é quem transita entre os dois livros. Porque em Lições Inesperadas sobre o Amor, a gente tem a Jeannie. E a Rachel também conversa bastante ali com a Jeannie. Então, ela é coadjuvante, mas é uma coadjuvante bem importante nas duas histórias, tá? Mas eu não lembro de ter encontrado a Jeannie nesse livro aqui. Eu acho que não. Eu acho que ela não aparece. Se aparece, é tipo, muito rápido. Acaba não tendo, assim, relevância na história, não. Mas a Rachel aparece bastante aqui. Além da Rachel, nós temos os dois ex-namorados. Na verdade, um é ex-marido e o outro é ex-namorado da Gina. O Stuart, que é o ex-marido. E aí, a gente fica sem entender por que que eles se separaram. O que está fazendo o Stuart, com o perdão da palavra, agir feito um idiota. Já que, no passado, a gente vai lendo e a gente entende que o Stuart era um cara muito legal. E também temos o Kit, que é um ex-namorado da Gina, que a gente não sabe o que aconteceu. Onde está Kit? O que aconteceu com o Kit? Então, tem essa parte, assim, de mistério que você fica... O que que aconteceu? Por que que o Stuart está agindo assim? Ele parecia tão incrível. Por que que o Kit não está aparecendo? O que que aconteceu com o Kit? Além disso, a gente também tem um mistério do que aconteceu com a nossa protagonista no passado. Porque aconteceu algo muito importante e relevante com ela no passado. E a gente não sabe o que é. Então, ela fala em alguns momentos. Ah, mas ele esteve comigo num momento tão difícil. Por que que ele está agindo assim? E a gente fica... O que aconteceu nesse momento difícil, Gina? Hein? Fala pra gente. E a história, então, vai sendo contada através dos objetos que ela vai separando. Então, como eu disse pra vocês, esse é um livro que mistura muito passado, um passado mais distante ainda, o presente. E a cada objeto que a autora vai trazendo pra história, a gente vai montando o quebra-cabeça da vida da Gina. E a gente vai entendendo como que ela chegou nesse momento. Por que que ela está passando por isso. Foi um livro, assim, que me deixou muito curiosa, sabe? Então, o tempo inteiro eu queria ler, queria saber o que que estava acontecendo, o que que tinha acontecido. Foi bem legal. Eu gostei muito do final, porque o final, assim, foi bem fechadinho, no sentido de que ele trouxe as informações que a gente precisava. Apesar de ter um final aberto, tá? Mas ele é um final aberto no sentido de que é a vida. Esse livro é a vida. Então, eu achei isso muito bonito. Acredito que se ela tivesse fechado ali... Tem uma questão que não é respondida, mas eu acredito que se ela tivesse fechado, não seria um livro tão real. E eu acho que ele é um livro bem real, porque ele fala sobre relacionamentos que a gente tem na nossa vida, que às vezes acabam, às vezes continuam, às vezes são interrompidos. Então, ele é um livro bem real. Gostei muito. E uma coisa também que me chamou bastante atenção é que o doguinho que está aqui na capa, ele demora um pouco para aparecer. Mas quando ele aparece, ele aparece no momento ideal, sabe? Então, é muito fofo. Se você gosta de animais, precisa ler 100 pedaços de mim. Precisa ler lições inesperadas sobre amor. E também esse aqui que eu mal comecei e já estou amando, que é um pequeno gesto de gentileza. Eu sempre me confundo com os nomes. Esse aqui também tem um cachorrinho bem bonitinho. Então, são livros assim que eu recomendo muito para quem gosta de animais. É um livro que não tem sapiquice, assim, ó. Zero, praticamente. E eu acabei tirando uma estrelinha só, porque eu achei que os capítulos acabaram sendo longos demais. Eu acho que a autora poderia ter sido um pouquinho mais enxuta em alguns momentos. E isso é engraçado, né? Fazendo um comparativo, eu não sinto isso nesse capítulo aqui, nesse livro aqui. Mas, em 100 pedaços de mim, eu senti que os capítulos poderiam ser um pouquinho menores, assim. Então, às vezes, em alguns momentos, o livro ficou um pouquinho cansativo, sabe? E esse foi o motivo de eu ter tirado uma estrelinha. Mas é uma história muito bonita. É uma história que fala sobre autoconhecimento. sobre cuidar de si, cuidar da tua saúde física e mental. Fala sobre manter os relacionamentos, sobre crescimento, sabe? Como pessoa... Cara, foi um livro muito bonito. Foi um livro realmente muito bonito. E como eu falei para vocês, um livro real. É real. O que acontece aqui é real. É o que acontece na minha vida. Pode acontecer na tua. Pode acontecer na vida da tua amiga. Então, ele é um livro real. Que fala sobre relacionamento e sobre autoconhecimento. Eu adorei. Eu adorei Sem Pedaços de Mim. Indico muito para vocês essa leitura. Como eu disse para vocês, o Selo Romances de hoje vai trazer histórias fofinhas para deixar o teu coração quentinho. Mas traz também uma protagonista que está aí querendo se redescobrir, querendo se empoderar. E é exatamente isso que Sem Pedaços de Mim traz para o leitor. Então, fica aí a minha super indicação de livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. E se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho